Oração, Deus está cuidando de ti. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de conexão espiritual no canal Orações de Cura. Hoje trazemos uma mensagem poderosa e reconfortante diretamente do coração de Deus para você. Eu estou cuidando de ti. Que essas palavras possam tocar profundamente a sua alma e renovar a sua fé. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, é reconfortante saber que temos um Pai amoroso que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Deus está sempre presente, velando por nós, guiando nossos passos e nos protegendo de todo o mal. Hoje vamos abrir nossos corações para receber essa verdade transformadora. Mas antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidar você a compartilhar nos comentários o seu pedido especial para hoje. Estaremos orando por cada uma de suas necessidades, confiando plenamente no poder e na bondade de Deus para atender aos desejos do seu coração. Sinta-se à vontade para expressar seu pedido em voz alta ou em silêncio. E não se esqueça de escrever amém nos comentários para fortalecer a manifestação da graça divina em sua vida. Agora vamos nos unir em oração, permitindo que o amor e o cuidado de Deus inundem nossos corações e nos fortaleçam para enfrentar este dia com confiança e esperança. Amado Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti com corações gratos e confiantes. Tu és o Deus que cuida de nós com amor infinito e atenção aos mínimos detalhes de nossas vidas. Reconhecemos Tua presença constante e Teu olhar amoroso sobre cada um de nós. Senhor, muitas vezes nos sentimos sozinhos e desamparados diante dos desafios da vida. Mas hoje queremos declarar que confiamos plenamente em Teu cuidado. Tu és nosso refúgio e fortaleza, sempre presente nos momentos de angústia. Pai misericordioso, entregamos em Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos e ansiedades. Sabemos que Tu és poderoso para transformar nossas fraquezas em força, nossas dúvidas em fé inabalável. Pai misericordioso, ajuda-nos a descansar na certeza do Teu amor e cuidado, confiando que Tu tens um melhor plano para as nossas vidas. Pai amoroso, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e medos. Sabemos que Tu tens o controle de todas as coisas e que Teus planos para nós são de bem e não de mal. Que possamos sentir Tua mão gentil nos guiando e Tua voz suave nos acalmando em meio às tempestades da vida. Deus de toda provisão, cremos que Tu supres todas as nossas necessidades segundo Tuas riquezas em glória. Ajuda-nos a confiar em Tua bondade e a não duvidar do Teu amor, mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Que possamos ver Teu cuidado em cada aspecto de nossas vidas. Senhor, agradecemos por Teu amor incondicional e por Tua promessa de nunca nos deixar nem nos desamparar. Que possamos viver cada dia na certeza de que Tu cuidas de nós e que o Teu amor nos sustenta em todos os momentos. Em nome de Jesus, oramos com gratidão. Amém. Querido irmão, querida irmã, que as palavras desta oração possam ecoar em seu coração ao longo de todo o dia. Lembre-se sempre, Deus cuida de você com um amor que supera todo o entendimento. Não importa o que você esteja enfrentando, o Senhor está ao seu lado, sustentando-o com Sua mão poderosa. Confie que o Pai Celestial ouviu cada palavra de Sua oração e cada desejo do seu coração. Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não pode ver. Se você deseja continuar recebendo todos os dias as nossas orações, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua inscrição é muito importante, pois ajuda o YouTube a entregar estas orações a mais pessoas que podem estar precisando de uma palavra de conforto e esperança. Compartilhe esta oração, vamos espalhar o amor e o cuidado de Deus para a vida de muitas pessoas. Aguardo você amanhã para mais um momento especial de oração. Fique na paz e no amor de Deus.